Essa novinha eu lembro dela, maior consideração Ela estudava comigo, ela vem de Botanpão Ela não podia nem sair, não podia fazer nada A menina estudiosa sempre ficava em casa Quem te conhece não sabe, não tá acreditando Quem te conhece não sabe, não tá acreditando Ontra ela não mamava, hoje ela tá mamando Ontra ela não transava, hoje ela tá transando Ontra ela não mamava, hoje ela tá mamando Ontra ela não transava, hoje ela tá transando Vai, vai e toca beija, vai, vai e toca beija Então senta por cima do pau, mulher, monta por cima da pica Vai, vai e toca beija, vai, vai e toca beija Então senta por cima do pau, mulher, monta por cima da pica Felipe CDC, maralho, homem que fama, hein? Essa novinha eu lembro dela, maior consideração Ela estudava comigo, ela veio de Botembal Ela não podia nem sair, não podia fazer nada A menina estudiosa sempre ficava em casa Quem te conhece não sabe, não tá acreditando Ontem ela não mamava, hoje ela tá mamando Ontem ela não transava, hoje ela tá transando Vai, vai então cabeja, vai, vai então cabeja Então senta por cima no palco, mulher Monta por cima na beca, vai, vai então cabeja Vai, vai, então cabeja Então senta por cima no palco, mulher Monta por cima na beca, Felipe Cdc Caralho, homem que fome, hein? Canal Fonk Só eu, porra! Outrem! Que dica!